O Corpo de Bombeiros foi acionado na noite dessa quarta-feira, onde nos relataram um acidente automobilístico envolvendo dois veículos em uma colisão frontal. Nos foi relatado durante o atendimento do 193 que um dos veículos encontrava-se incendiando. De pronto, as guarnições do Corpo de Bombeiros, o nosso comboio de viaturas, deslocou para o local com as nossas viaturas de combate a incêndio, de salvamento e de resgate. Ao chegar no local, nós nos deparamos com os dois veículos no meio da pista. Nos foi relatado que haviam duas vítimas, uma delas encontrava-se dentro do veículo que estava incendiante no início, no momento do ocorrido. Essa vítima era um investigador, um sub-inspetor da Polícia Civil. Ele se encontrava dentro do veículo, consciente e confuso, preso dentro do veículo. Não as ferragens, mas preso dentro do veículo. A guarnição do Corpo de Bombeiros, de pronto, já utilizando nossos equipamentos de desencarceramento, fez a abertura do veículo. Nós constatamos que a vítima encontrava-se com fraturas nas duas pernas e um suposto trauma de tórax. Rapidamente, as equipes do Corpo de Bombeiros efetuaram a retirada rápida dessa vítima dentro do veículo. Essa vítima foi imobilizada em prancha longa e rapidamente conduzida à emergência do Hospital César Leite. As guarnições do Corpo de Bombeiros permaneceram no local, em apoio à outra vítima que encontrava-se no local. Porém, essa outra vítima já se encontrava fora do veículo, deitada ao solo, consciente, orientada e com uma suspeita de torção no joelho. A guarnição do Corpo de Bombeiros de Resgate, como essa primeira vítima, o seu sub-inspetor, encontrava-se numa situação mais delicada, ele foi conduzido à emergência. Logo depois, a viatura de resgate do Corpo de Bombeiros retornou ao local da ocorrência, fizemos a imobilização dessa segunda vítima e condutor do outro veículo e também conduzimos a mesma ao hospital. Nós verificamos lá, como já adiantei, uma colisão frontal. Um dos veículos apresentou, no momento da colisão, um princípio de incêndio, que esse foi debelado com ação rápida de terceiros que passavam pelo local e até mesmo de viaturas da Polícia Militar que nos apoiaram grandemente no local da ocorrência. Posterior a isso, as guarnições do Corpo de Bombeiros permaneceram no local, fizemos a parte de segurança, de isolamento e eliminamos o risco de derrapagem do local do acidente. O local ficou sob a responsabilidade da Polícia Rodoviária Federal para os demais procedimentos. Obrigado. Obrigado.